A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar os quentes Nem gringo pensando que nós é indigente Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilha e não me entrei pra voltar A gente faz trilha e não consegue criar A gente perde grana e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Iluto, a Jesus iluto Inútil, a Jesus iluto Inútil, a Jesus iluto A gente faz música e não consegue gravar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue encenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, a Jesus iluto Inútil, a Jesus iluto Inútil, inútil Inútil, inútil Inútil, inútil Inútil, inútil Inútil, inútil Inútil, inútil A CIDADE NO BRASIL